Mandado de prisão cumprido pela polícia civil, ele já está aqui na delegacia, na 25ª delegacia, em Dias Dávila. Crente ligado, acaba de ser preso mais um acusado da morte de Sara Mariano. É urgente isso aqui, o homem é chamado de bispo e entregava revelações no seu Instagram. Segundo fonte, quem teria confirmado a participação no crime foi o próprio Ederlan. Bom, vem comigo até o final e veja todos os detalhes importantes sobre esse bispo do Satanás. Sai da frente, Satanás! Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações. A maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu, aí não vale né crente ligado. Nos ajude a crescer aí poxa. Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder. Sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. Crente ligado, o nome do tal bispo aí, é Zadok. O mandado de prisão foi cumprido na noite de terça-feira dia 14 na localidade Gameleira, na ilha de Itaparica. Ele é conhecido nas igrejas como bispo Zadok e não resistiu à prisão. As equipes da 25ª Delegacia Territorial, DT, fizeram todo o acompanhamento e monitoramento dele que iria participar de um culto. Segundo fontes do site Alojuka, outras pessoas estão envolvidas na morte e podem ser presas a qualquer momento. Ederlan já está no presídio, em Salvador, e teria confirmado à polícia a participação do bispo Zadok na morte de Sara. O mandado de prisão foi cumprido pela polícia civil, equipes da 25ª Delegacia, na localidade Gameleira, na ilha, na noite de terça-feira. O bispo Zadok estava sentado dentro de uma igreja, quando foi surpreendido pelas equipes. Foi chamado pelos policiais, foi retirado da igreja e recebeu voz de prisão. Mandado de prisão cumprido pela polícia civil, ele já está aqui na Delegacia, na 25ª Delegacia em Dias d'Ávila, e vai ficar aqui um bom período, vai cumprir o mandado de prisão temporária, essa informação que nós temos. Para você que está acompanhando entender, mais um envolvido preso, mais uma pessoa que, segundo informações da polícia, participou da morte da cantora Sara Mariano. Segundo fontes do site Alujuca, ele esteve com Sara, teria levado Sara até o local do crime, até o local onde ela foi encontrada morta. Essa é a informação que nós temos. Bispo Zadok, ele é conhecido assim na Bahia, amigo de Ederlan, e também, segundo informações, se dizia amigo da cantora Sara Mariano. E olha só, outras pessoas devem ser presas a qualquer momento. Mais pessoas envolvidas na morte da cantora Sara. Essa é a informação que nós temos. O delegado já pediu outros mandados de prisão, mandados de busca e apreensão. E claro, o site Alujuca acompanha sempre, com exclusividade, toda a movimentação. É crente ligado. O cara cometeu essa barbaridade e estava tranquilão em um culto fingindo estar adorando a Deus. Para piorar a situação, tem rumores aí de que eles supostamente tinham um relacionamento com Ederlan e decidiram eliminar Sara. É cada coisa cabeluda que surge. Estamos mesmo no fim. Crente ligado a qualquer momento voltaremos com mais informações. Comente aí, desce a lenha nos comentários aí sobre esse tal de bispo Zadok do capeta. Agora, crente ligado, dobre a sua atenção para isso aqui. Me conta uma coisa. Você conhece a Shopee, Magalu e a Amazon. Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 reais por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? É isso mesmo. O meu irmão Bruno Neri descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de 15 mil reais por mês só com esses sites. E além disso, também tem ajudado centenas de pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas que ele já ajudou. Então, pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Bruno e perguntei se ele podia direcionar vocês a também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível usando apenas o celular da sua casa. E ele me disse que consegue te dar uma explicação gratuita de como funciona tudo. Para você receber essa explicação gratuita, é só chamar o irmão Bruno no WhatsApp que ele vai te responder e enviar todas as informações para você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele está online respondendo todo mundo. Sério gente, aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira. Então corre lá e não deixe essa oportunidade passar. E aí 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 Obrigado.